Olá pessoal de casa, hoje no quadro comunidades, nós estamos aqui na rua Ipiranga, tá? No bairro Interlagos, nós estamos fazendo uma reportagem, a comunidade pessoal tem reclamado muito dessa situação aqui, tá? Essa rua aqui é a rua Raquel de Queiroz, que faz com a rua Ipiranga. Esse trecho, vem comigo, vem comigo, esse trecho aqui, esse trecho da Raquel de Queiroz com a rua Ipiranga, tem apenas um pedaço aonde não tem asfalto. A gente pode observar aqui que acaba ali a Raquel de Queiroz, quando chega aqui na rua Ipiranga, retorna o asfalto. Porém, vocês podem imaginar como é que a situação está aqui? Quando chove, olha só que loucura, desce e incomoda aqui a comunidade. O pessoal tem reclamado muito sobre essa questão. Então nós queremos pedir à Secretaria de Obras aqui do município de Linhares que olhe com carinho aqui no ponto onde tem a Raquel de Queiroz com a rua Ipiranga aqui no bairro Interlagos, bem pertinho aqui da Lagoa, olhar com carinho aqui para a comunidade. O pessoal tem reclamado muito e a gente precisa muito da atenção aí da Prefeitura Municipal de Linhares sobre essa região. Renato Rangel no quadro comunidades aqui no bairro Interlagos. Interlagos.